História de mim 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 Obelé porque se lupa Noi ei, noi ei O que tá tucu tucu tibirão Sim, o tucu tibirão Obelé porque se lupa História nibi hau niang História nibi furan Quando há no salão O hãng tucu tibirão História nibi hau niang História nibi furan Quando há no salão O hãng tucu tibirão Noi ei, noi ei O que tá tucu tucu tibirão Sim, o tucu tibirão Obelé porque se lupa Noi ei, noi ei O que tá tucu tucu tibirão Sim, o tucu tibirão Obelé porque se lupa O que tá tucu tibirão Olapito ema aingaru Labile gado salão Quando há no salão O hãng tucu tibirão Olapane ema dili Labile gado salão Quando há no salão O hãng tucu tibirão Noi ei, noi ei O que tá tucu tucu tibirão Sim, o tucu tibirão Obelé porque se lupa Noi ei, noi ei O que tá tucu tibirão Sim, o tucu tibirão Obelé porque se lupa Sim, o tucu tibirão Ja, ei Rrrrrr Música 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 Legenda Adriana Zanotto